Nas instalações do Ministério do Trabalho, nós chamamos de fiscalização indireta, nós não vamos até a empresa, nós chamamos a empresa, e verificamos se ela cumpre ou não, de acordo com o número de empregados que ela tem, sempre lembrando que também foi uma decisão do Ministério do Trabalho, que eu considero extremamente correta, nós não fiscalizamos o estabelecimento, mas a empresa. O Ministério do Trabalho, por exemplo, talvez tenham poucas agências que sejam mais empregados, mas como para mais interesse, a maioria dos empregados, este critério permite que as empresas se enfadam naquela condição, primeiro, de termos 1% empregados, e a partir daí, os percentuais da venda, 2% a 5%. Normalmente, quando nós chamamos a empresa da primeira vez, ela não está cumprida a lei de cotas. Mas hoje, diferente do que aconteceu há alguns anos atrás, já encobramos algumas empresas, quando chamamos a primeira vez, já apresentam uma cota completa. Em instante de situação irregular, nós então temos prazos para que a empresa possa cumprir essa legislação, entendemos que, diferentemente de outras questões que também são de objeto da nossa fiscalização, o cumprimento da lei de cotas não é uma questão que se resolve de um dia para o outro. Então, muitas vezes são necessárias, e a gente discute isso no processo de fiscalização, transformações, organizações de necessidade, que requeram essa necessidade de forma bastante ampla, incluindo, dentro de outros aspectos, mudanças na forma que a organização vai trabalhar. Vencido esses prazos, não nos resta alternativa, senão a aplicação da multa, da ocupação, pelo não cumprimento da legislação. Sempre dizemos que a multa, para nós, não é um objetivo, pelo contrário, quando a aplicamos, a gente entende que não estamos atingindo o objetivo pretendido, mas não temos dúvida que, se não fosse essa gloriosa multa, nós não teríamos a avançar o que temos a avançar. Nesses processos, particularmente nisso que chamamos de fiscalização indireta, que nós vivemos, é aquilo que está na lei, está no artigo 93, que se refere basicamente ao aspecto quantitativo da inclusão. Eu diria, nesse caso, da inserção das pessoas com deficiência no mercado de formato de gravar. Pelo que está colocado na Instrução Normativa 98, é chamada a atenção do auditor fiscal, que não basta, para a concepção dos objetivos maiores da lei de rodas, a simples contratação. Nós temos que verificar os aspectos qualitativos desse processo. Então, o que a Instrução Normativa coloca, ele orienta a ação fiscal, é para que nós também refiquemos questões ligadas à acessibilidade, questões que, no fundo, respeitem a dignidade da pessoa com deficiência, enquanto o trabalhador. Sempre chamando a atenção para a empresa, que não compactuamos e não aceitamos, e temos elementos para punir e coibir ações que, por exemplo, colocam o trabalhador no campo, não dão a ele as tarefas que dão aos mais empregados da empresa, ou mesmo aquelas situações em que a empresa desaparece aqui uma vez para receber salário. Não é esse o espírito da legislação, não é isso que nós aceitamos na fiscalização. Há outros aspectos, mas ainda bastante complexos que envolvem, isso que eu chamo de aspectos qualitativos da fiscalização. E temos isso a respeito das questões de saúde, ou da saúde do trabalhador com deficiência. Nós temos insistido, e aqui em São Paulo, já mesmo antes da instituição normativa, o que nós fazemos isso, que as empresas têm que colocar nos seus programas de comporimédia e saúde ocupacional, as especificidades de um trabalhador que usa cadeira de rodas, de um trabalhador que é sério, de um trabalhador que é surdo. E sempre chamar a atenção também que isso não é um tratamento especial no sentido de que até então não deveria pensar que cada trabalhador tem as suas características particulares e universidades que devem ser respeitadas. Esse programa de comporimédia e saúde ocupacional está incompleto sempre de onde prevê, por exemplo, as ações necessárias para uma trabalhadora grávida, as ações necessárias para um trabalhador em corteiro. Então temos chamado a atenção para essas necessidades. O mesmo valendo que os programas de prevenção de riscos ambientais também são obrigatórios e buscam identificar fatores de risco presentes no ambiente de trabalho. E a gente tem colocado, identifica barreiras, as barreiras devem fazer parte de um programa de melhoria, quer dizer, a identificação e a eliminação das barreiras devem fazer parte de um programa de melhoria. Que funcionam para a atenção para as pessoas que estão em relação a pessoas que estão em relação a essas necessidades. E o que nós buscamos que devem ter... O que é muito internacional? E o que é que fazê-las, por exemplo, os equipamentos de proteção e igual? Existem partidos de proteção e igual, o início da legislação, eles, para ser considerados entre sozinhos imporbil, necessitando aquilo que nós não descerdificado da formação. Espanhos de uma série de três, O que fazer com uma luta, por exemplo, de um trabalhador que não tem alguns dedos da prova? Se eu acordar com os dedos da luta, para algumas situações não tem dúvidas, não terá nenhum problema se essa luta for usar, por exemplo, para proteger contra objetos portantes. Mas se essa luta não tem dúvida, não tem dúvida, não tem dúvida, não tem dúvida, não tem dúvida. Mas se eu for de um mínimo tempo, não tem dúvida, não tem dúvida, não tem dúvida. Mas temos que discutir bastante dos testes, que é um grande desigualdade, e, como a de grandes pessoas na sociedade, avançarmos nessas questões. O nosso tempo é que não deveríamos fazer uma nova movimentadora de segurança, de segurança e de segurança, de segurança e de segurança, de segurança e de segurança. Um outro impedimento que eu acho muito importante é deixar bem claro. Nós, quando conversamos com as empresas, em todo momento da fiscalização, sempre que formos, o nosso entendimento é que o cumprimento da lei de cortes, o preenchimento das vagas reservadas para as pessoas como vocês, ou reputadas do BFSS, não é questão de política social, de responsabilidade social, menos a linha de liberdade social. Trata-se de uma operação legal, que é exemplo de uma operação legal que deve ser cumprida. O nosso país tem que ser cumprida. Não gosta nunca do Congresso. Aliás, estão tentando. Nós aqui vamos resistir. Trata-se, portanto, de uma operação legal que deve ser cumprida, e que, por várias razões, o que não podemos, o que não queremos e o que no nosso entendimento diz respeito a uma questão que, no fundo, é diferente, ela é invenciada. Nada substitui a contratação como forma de cumprir aquilo que a legislação prevê. No entanto, nós temos também muito claro, e eu já tenho colocado isso, que o cumprimento dessa legislação, ainda que a gente chegue a atenção que a lei já tem 22 anos, etc, etc, não é uma questão simples e que, muitas vezes, não basta apenas a vontade do empregador. O pedaleiro envolve o conjunto de variáveis que nós temos nos dispomos a considerar nesse processo de fiscalização. Hoje, nós temos, na própria instituição normativa 98, um instrumento chamado mesa de entendimento, que permite que, inclusive com a participação dos sindicatos e trabalhadores, nós possamos não abrir mão do cumprimento, do preenchimento da prova, mas discutir prazos maiores para que a empresa possa cumprir essa legislação. Normalmente, em regra, seguindo a nossa rotina, nós não podemos conceder mais de 120 dias. Eu estou convencido que, se nós fôssemos autuar todas as empresas, após 120 dias da constatação pela fiscalização do não conflito da lei de cordas, nós teríamos uma churrada de alma de limitações, que não contribuiria para a melhoria desse processo de inclusão, e acho que criaria um clima ainda maior daquilo que já se esboça aí e reação do empresariado contra a existência dessa lei. Então, nós temos esse instrumento, buscamos utilizá-lo de forma sempre muito transparente e clara. Daí, eu acho, por outras razões, inclusive, a importância da participação da representação dos trabalhadores, dos sindicatos que representam, inclusive, os trabalhadores de deficiência desses processos, para que a gente possa discutir. E aí, a discussão não é apenas do prazo do maior, mas quais, aquilo que nós chamamos de contrapartidas, as empresas assumem e passa a ser uma obrigação, então, da empresa, desenvolver para que, ao longo desse período, a gente consiga, de forma gradativa, chegar para o 100% previsto na legislação da porta das pessoas com deficiência. Dentre essas contrapartidas, nós sempre colocamos e valorizamos aquelas ligadas à melhoria das condições de acessibilidade, não apenas da sociedade física, mas também preparando os companheiros de trabalho, os chefes das pessoas com deficiência, e as questões ligadas à capacitação das pessoas com deficiência. Então, é dessa maneira que a gente tem que tentar levar esse nosso processo de fiscalização. Nós vivemos hoje uma situação muito complicada no Ministério do Trabalho, e eu diria que no serviço público, de um modo geral, no nosso país. Nós tivemos um período, na nossa história recente, de explícita tentativa de ser um trateamento e de diminuição à luz dos princípios neoliberais do aparelho do Estado. Ainda que nos últimos anos a gente tenha retomado a realização de concursos públicos, o número, particularmente, dos auditores fiscais que nós vimos, é absolutamente insuficiente para nós darmos conta daquilo que se coloca como nossa obrigação e nossa lição institucional. Eu digo isso porque eu acho importante essa discussão, como nós colocamos na sociedade, a nossa visão, com a importância de termos um Estado eficiente, que é uma realidade, com recursos humanos em quantidade e qualidade necessárias para atender os direitos do cidadão. no entanto, não acho legítimo, quando me procuro, quando nos procuro do Ministério para reivindicar uma ação mais eficiente da nossa parte, nós usamos isso como justificativo de desculpa para não cumprirmos a nossa obrigação. E nesse sentido, sem abrir mão de tentarmos termos mais concursos, nós temos que buscar melhorar a eficiência da nossa ação. Nós utilizamos, dentro de outras questões, de inúmeros recursos informáticos que temos, temos pensado em algumas ferramentas que estão quase prontas, como por exemplo, aquelas que permitirá que nós identifiquemos trabalhadores com deficiência, incluídos na cota aqui, que estão em mais de duas, três, quatro empresas. Não se trata aqui de melhorar o direito da pessoa ter mais de um emprego desde que respeitar os terceiros legais. Mas nós queremos dedicar, e essa ferramenta facilitará, junto com isso, aquelas situações em que se utiliza isso como subterrubos do fundo para tirar a barra de outros trabalhadores com deficiência. Uma outra ferramenta importante vai ser a possibilidade de nós testarmos por atividade econômica que naia. Quais são as atividades econômicas, as ocupações pela CBO, que estão sendo preenchidas em quantidade por pessoas com deficiência? Isso é muito importante para falar isso, inclusive, usarmos como argumento contra tentativas que as empresas, às vezes, fazem junto ao judiciário para anular as nossas aulas de deficiência, dizendo que nesta função não dá para incluir pessoas com deficiência. E acho que há outras maneiras que a gente tem que se utilizar, inclusive, em sua opinião pessoal minha, a ação fiscal do Ministério do Trabalho não deve acontecer apenas no momento em que a gente chama a empresa para comparecer pessoalmente quando nós vamos pessoalmente às empresas para verificar o poder da legislação. Acho que, em exemplo, o que acontece com o imposto de venda, nós precisamos de um auditor fiscal da Receita bater na nossa porta para acreditar que tem que fazer a declaração do imposto de venda. Então, acho que usarmos dessas ferramentas que permitem, principalmente no meio da informática, nós notificarmos amplamente as empresas, chamando a sua atenção ao fato de que elas não estão cumprindo a legislação, porque a gente verifica isso nos dados da RAIS, poderá ser uma maneira da gente otimizar os defeitos da ação fiscal, mesmo com a quantidade reduzida nos dados fiscais. Nós sabemos, e eu estou encerrando, que a gente vive hoje e só está discutindo aqui uma situação de pressão ao Congresso Nacional pelas mudanças na legislação que, no fundo, implicam tirar das empresas a responsabilidade de cumprir da legislação, trazendo do convívio com a sociedade, do público, do trabalho, essas pessoas que eles têm. E, nesse sentido, semana passada, decrasada, do Ricardo Tadeu Cavalado-Gosco, nós fizemos um encontro nacional com os coordenadores de projeto de inclusão com o Ministério do Trabalho e aprovamos com unanimidade esse manifesto que eu não irei encerrando aqui a minha apresentação. Manifesto dos coordenadores do projeto de inclusão da pessoa com deficiência com o Ministério do Trabalho no prêmio e defesa da lei de portas. Nós, ao fundo, fiscais do trabalho, coordenadores estaduais do projeto de inclusão da pessoa com deficiência com o Ministério do Trabalho na Série do Trabalho inteiro, responsável pela fiscalização da reserva legal de pagas para as pessoas proficientes e reputadas no IRS, conforme o previsto pelo Ministério do Trabalho, da pessoa com deficiência. Consideramos que qualquer tentativa explícita ou simulada de alteração da legislação e detrimento dessa reserva legal deve ser firmemente combatida e rechaçada. Nesse sentido, manifestamos os pontos TLA-712 e TLA-412, que consideramos, além de técnicamente injustificáveis, atentórios, atentórios à Constituição Federal, ao Pacto de São José da Costa Rica, à Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência da ONU, e a outras mãos relacionadas à inclusão das pessoas com deficiência e à promoção dos direitos humanos. Foi o Alec, 2 de abril, 2 de novembro de 2013, a primeira, a primeira, a primeira, a inclusão das pessoas com deficiência e o mercado de trabalho. Muito obrigado!